Quem já visitou o Rio de Janeiro ou mora na cidade, já deve ter passado pelo Forte de Copacabana. O local que abriga o Museu Histórico do Exército é um dos pontos mais visitados da cidade. Mas o Forte de Copacabana vai além de ser apenas um espaço turístico, como conta o Coronel Júlio, comandante do Forte e diretor do museu. Hoje ele é um ponto de cultura e de entretenimento. Costumamos dizer que nossos canhões que atiravam munição antes, hoje a gente atira cultura e civismo. Ao receber cerca de 3 mil crianças por ano, das diversas escolas públicas e privadas, atiramos cultura e civismo. Ao desenvolvermos os nossos 11 projetos culturais, onde todos os sábados, domingos, terças e quintas e sextas à noite, das 18h às 19h30, desenvolvemos alguma atividade cultural, que seja MPB, que seja dança, música clássica. Então hoje, em vez de atirarmos munição, atiramos cultura e civismo, de servir como essa fonte de ligação. Esses projetos que desenvolvemos ao longo das semanas, eles têm uma presença de 500, 600 pessoas, que vêm ao Forte só para ver o projeto. São projetos gratuitos. E desses projetos que o Coronel citou, um merece destaque. O projeto Violões do Forte, que auxilia a formação musical de jovens de comunidades carentes, derrubando barreiras culturais e sociais. O projeto tem o objetivo de dar reconhecimento e a valorização por um talento que os jovens já possuíam, mas que só agora tem condição de desenvolver e aprimorar, assim mudando o curso da própria história. Onde a gente recebe 25 crianças e passa a parte da educação musical, idiomas, reforço escolar. E muitos deles hoje já estão no exterior, com seus empregos. Então é uma oportunidade que a gente liga ao Exército Brasileiro, à nossa sociedade, por meio disso, dessa cultura, dessa educação e desse civismo. É um privilégio para todos que aqui servem estar servindo à nossa sociedade brasileira. E para os jovens do projeto Violões do Forte, um simples aplauso é um reforço para a autoestima. Oh! 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 Obrigada.